O que é a prefeitura da cidade do Rio? Oi gente, eu sou Benedita da Silva, candidata à prefeitura da cidade do Rio. Nasci na favela do Chapião Mangueira, eu tenho 78 anos e minha vida sempre foi de luta. Fui empregada doméstica, auxiliar de enfermagem e sou assistente social de formação. Sou mãe, avó e bisavó e uma mulher de fé. Como mulher negra, conquistei espaço em diversos setores da política. Vereadora, deputada federal, senadora, ministra, governadora. Eu poderia me aposentar, mas quero utilizar toda essa experiência para melhorar o Rio de Janeiro. Cidade que eu amo e que fez de mim reconhecida no Brasil e no mundo. Quero ser eleita prefeita para fazer do Rio um lugar para todos e todas. Com direito à saúde, à educação, lazer e trabalho. E também uma cidade antirracista. Vou fazer o que os outros não fizeram. Meus olhos estarão atentos aos mais pobres. Vamos juntos mudar o Rio. Bota fé. Vem comigo. Vote 13. O Rio. Fui. Fui.